muito bom dia boa tarde boa noite pessoal tudo bem com vocês bem-vindos mais uma vez esse canal se você é novo que já vai se inscrevendo curtindo comentando compartilhando e ativando para receber todas as notificações estou aqui com o diesel e gabriel e vamos continuar reagindo a baby monster se vocês viram o último vídeo que nós postamos nós reagimos a bater up e agora vou mostrar stuck in the middle você vê isso aqui no meio tem um pouquinho é um número né foi há quatro meses 116 milhões de visualizações e só que isso também mostra um pouquinho de porque essa é uma música como é uma música mais calma ela também não é aquela música mais acessada delas porém é que a gente consegue ver bastante vocal então vai ser para você conhecer um pouco mais das vocalistas ok tá e depois a gente segue com o plano de dominação mundial do baby monster é muito bonita em questão de vocal acho que mostra muito mas ainda acho que dreams que foi o debut né tipo assim que elas venceram mais bonito com vocal mas isso aqui é muito bonito e o vídeo em si maravilhoso e aí e aí e aí e aí e aí A primeira que foi a loirinha, o nome dela é Chiquita, e as pessoas estão associando muito ela à Lisa, falando que ela é a filha mais nova da Lisa, do Blackpink. E essa é a Farita. As duas são da Tailândia, é isso mesmo. E a Lisa também é da Tailândia, a Lisa do Blackpink. Em questão de técnica, ela pra mim é a voz que eu mais gosto. Ela tem um lance muito ariana grande. Música Nós temos uma vibe que elas são anjos, né? É, exato. Tá muito celestial, suave, falsete, muito ar, soproso demais. Exatamente. Música 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 Você viu? Que sinistro que é isso aqui Uma maior zona do nada Eu nunca reparei nessa maior Eles estão totalmente fazendo acordes menores E do nada eles colocam um acorde maior Que dá uma sensação muito Eu nunca reparei nisso Eu nunca reparei nisso Eu nunca reparei nisso Eu nunca reparei nisso O pai dela eu vi Você viu? Maravilhoso Uma chegada de agudo Ela é rapper De nota prolongada Uma dança de tom Ah, é bonito esse armanji, né, que ela fez A quebra Ah, é Ah, é bonito Eu sou a escapada Ah, é bonito Ah, é bonito Ah, é bonito Ah, é bonito Ei, a gente vai voltar. E é isso, essa é Stuck in the Middle. Incrível. Eu acho que como a gente tá nessa vibe, eu vou mostrar Dream rapidão. Só pra você ver como que foi. E Dream vai ter a sétima. Só que assim, não dá pra ver muito bem, eles ficam jogando imagens do reality show. Mas enfim, Stuck in the Middle, dá pra ver um vocal, mas é muito um vocal falsete, muito ar, muito soproso, muito celestial. Real, Dream já tem uma coisa diferente. A gente não colocou nenhuma potência ainda, tipo, não, só totalmente o potencial. Não, não. E você viu que só teve o agudo da Farrita, né, mas a Rami e a que eu falei que é a Ariana Grande e a menina que não tá aí, a Ryeon, elas são as que tem os agudos mais babados, sabe? Então dá pra ver um pouquinho mais em Dream. Essa eu já gosto mais dela, tipo, da melodia, de tudo, eu já acho ela, sei lá, eu gosto mais. Olha lá o set, você viu o Babyman? Tessoinho Eu já acho Eu já acho Essa, que não está Flex, ó Gente, faz um ensaio com essas meninas da TV Deve ser, velho E ele vai ficar assim o tempo todo, chorando É, 50 minutos Estava esperando essa voz Acabei de esperar Encontrar o álcool Finalmente, able to see Just who I was born to be I'm waking up in my dream Oh, yeah, there are fires in my eyes No sleep, you keep them lullabies Cross out, I've been the one to write From Rome, I'll see you later, bye I'll keep it a hundred with one in a million No billion, no kidding, no solenus limitless Stars in the sky, we're infinite Envisioned it just how I pictured it Here we are, all of the lights Spotlights and blinding my eyes Just breathing, leave and let it die Lift on my head, I'mma rise Spread on my waist, I'mma fly, fly high I'm getting stronger I'm getting stronger I'm getting stronger I'm getting stronger Oh, yeah That's so beautiful That's so good It's, like, a bit more But I'm getting stronger When I, finally found my wings I let go of everything Decided to follow my heart E foi isso, foi Foi o primeiro, tipo, BOOM, a gente veio aí, sabe? E eu acho lindo, tipo, tudo que acontece aqui nesse final, divisão de voz, o trio, elas terminam em três vozes, né, bem agudo E as duas embaixo, né, eu acho que ela, tipo, mostra mais vocal do que a outra Eu acho que a outra mostra muito sussurro, muito, né Mas enfim, duas propostas diferentes de duas baladinhas, musiquinhas mais, né Mas como essa foi há um ano, lá atrás, quando já tava todo mundo, tipo, ai, será que vem aí, não vem? Ela não pegou tantas visualizações, porém, ainda é uma das músicas delas que elas estão cantando ao vivo nos shows e tudo mais E agora, no próximo vídeo, eu vou mostrar, então, Xish Que daí... Xish Xish Aí, aí Então, se vocês quiserem ver esse vídeo, fiquem aí no canal, se inscrevam, curtindo, comentando, compartilhando Mandem sugestões que eu devo mostrar mais pro Tisler E é isso Comentem aí, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Como é difícil ser A CIDADE NO BRASIL